Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço empinando a bunda, suba com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, suba com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha, eu levo o dedo Se eu me invocar Desço empinando a bunda, suba com a mão no cabelo Quebra de ladinho, quebra da boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, eu levo o dedo Quebra de ladinho, quebra da boquinha, eu levo o dedo Cês tão preparados? Com vocês o GG da Bahia! Rio de Janeiro! Mais dois L's, mais dois L's, mais dois L's Vamo andar, vamo andar, vamo andar, vamo andar Você me ama não dá pra negar E tá sabendo não dá pra mentir Cuida pessoas! Começamos, é Tamirão, filhão do Joino e Cachaça Tamirão não pode beber não, Tamirão está preenha Só na Fanta Tô achando o cabelo ainda, gente